Ó, Fernando Filho e Lauro Alberto Cavalcante Monteiro, meu Deus do céu, esses meninos aí ó, filhos do ex-deputado estadual Fernando Monteiro, que não está mais entre nós, né? Fernando Monteiro, foi um grande político, uma pessoa muito conhecida, no nosso meio social, todas as pessoas, serviços relevantes, né? Ao Estado. Eles foram presos na Operação DENARC 17, realizada no Piauí, Ceará e Minas Gerais. Esse menino aí foi criado em beço de ouro, né? Hein? Beço de ouro. Meninos que tiveram tudo na vida. Inclusive, um dos irmãos, o Lauro Alberto, já foi preso em 2019, mesmo ano do falecimento do pai dele, o ex-deputado Fernando Monteiro, que vendo uma cena como essa, deve estar se movendo, coitado, né? Dentro do túmulo, né? Acho que, onde ele estiver, deve estar com desgosto danado. Na época, o Lauro Alberto havia sido preso por envolvimento em um esquema criminoso de estelionato, que ocorria através de pedidos de comida em restaurantes na capital do estado do Piauí. E agora, ele está sendo preso novamente por suspeita de participar de um esquema de circulação de drogas sintéticas, né? Essas drogas sintéticas, elas são drogas caras, né? Elas são usadas nessas festas, nesse pessoal mais jovem, né? Essas chamadas raves, né? Faz rave, né? É rave, é? Você nem se dá a ter essa porra, esse negócio aí, negócio de... É uma festa que eles dão, mas aí, eles ouvem até música eletrônica, né? Muita música eletrônica que rola, rock, tudo bem? A música não tem nada a ver, tem que ver a índole da pessoa, né? Por exemplo, eu gosto de reggae, nunca fumei maconha, gostava de negócio de maconha. Tem gente que ouve reggae e diz que, ah, vai fumar um, né? Nada a ver, né? A maioria dos reggae fala em Jesus. Eu nunca gostei desse negócio de droga, acho que esse negócio de droga é uma coisa que leva a pessoa só para o mal, para o inferno, para o problema e para a boca de fumo. O cara vai para a boca de fumo e lá ele encontra todo o problema. Hoje o Brasil estava com a discussão aí de querer liberar a droga e essa discussão parece que foi até, né, abafada. Porque uma imbecilidade de um país como o nosso, que vive cheio de boca de fumo, onde é que o cara ia comprar droga para consumar? Na farmácia, né? Ah, ia comprar droga na boca de fumo. Quem ia lucrar com isso era a boca de fumo, era o crime, o crime organizado. Uma discussão totalmente idiota num país como o nosso, que vive uma briga, uma guerra contra o crime. Então a Operação Denarque, desestete, que prendeu esses dois irmãos, partiu de uma apreensão de drogas sintéticas, lá no Ceará, há cerca de três meses. As drogas eram transportadas de Minas Gerais para o Ceará e de lá para o Piauí. Isso aí, ó, isso aí não é cor de liso não, viu? Esse negócio de droga sintética, vindas de outros estados, isso aí tem, ó, money, money. Desta forma, os cintorpecentes eram distribuídos em Teresina e em Parnaíba, no norte do estado. Ao todo, três pessoas foram presas, mas outras sete estão sendo procuradas pelo envolvimento. Entre essas sete, estão aí uma médica, uma médica e um DJ. DJ! É, tem um DJ aí envolvido também e uma médica. Aí a pessoa, a pessoa com uma profissão belíssima, né? Profissão bonita, dois filhos e um cara que foi bastante, é, né, polêmico na política do estado do Piauí. Imagina a família que está vendo uma cena como essa, como é que se sente, né? A pessoa se sente muito triste, né? Como é que o pai estaria numa situação como essa? Mas vamos ver aqui essa matéria. Quem? Foi, foi! Rapaz, era, eu conheci demais o Fernando Monteiro, dono de escola de samba, gostava, polêmico, polêmico no carnaval. As escolas de samba do Piauí, ele foi muito polêmico, ele cobrou muito, pediu muito, né? Ajudou muito o carnaval no estado do Piauí, na capital Teresina, inclusive, né? Mas aí está uma situação como essa. Eu, eu, sincero, eu particularmente fico triste, sabe por quê? A gente fica se perguntando, por que que os meninos desses que foram criados em bestiouro, bestiouro, tem um irmão que seguiu na política, né? Que seguiu os passos do pai, né? Então o menino começou criado em bestiouro se envolvendo numa merda dessa. Bota aí a matéria, é do Tony Black, é? De quem é essa matéria, hein? É? É não, rapaz, é? É tua? É Tony Black, olho de águia, que conheceu também o deputado. Traz aí a informação, mostra aí, vai. Benac, Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. E quem comanda hoje essa especializada da Polícia Civil é exatamente, Marlon, este homem aqui, ó. Delegado Samuel Silveira. Delegado, nós estamos na missão de número 17. Essa, a gente diria assim, que foi em busca da elite, porque nós temos filhos de deputados, nós temos médicos, nós temos pessoas influentes na sociedade. DJ, enfim, mas isso aí é de pouca relevância. Isso, o importante é, de fato, combater o crime, independente do contexto social. A nossa expectativa é que, com esse trabalho, a gente tenha, já que essa operação foi mais voltada para o enfrentamento à droga sintética, que circula, sobretudo, na noite da capital, que a gente possa diminuir a presença dessa droga, pelo menos a partir da prisão dos envolvidos, aqui em Teresina. Além do Piauí, nós temos mais dois estados nessa mesma missão. Foi uma ação que envolveu o estado do Ceará, o intério, o litoral do Piauí, o estado de Minas Gerais também, e aqui a vizinha cidade de Timor. Toda a operação tem a junção de várias forças para combater o crime. Se a operação terminasse nesse momento, quantos prisões até agora? Haviam seis mandados de prisão a cumprir na cidade de Teresina. Até o presente momento, dois presos já se encontram aqui do DENAC. No DENAC, já temos ciência que uma médica, que a médica investigada se encontra foragida e que o DJ também está foragido. A entrevista com o delegado Samuel Seveira falando exatamente dessas prisões, prisões dentro da elite do estado do Piauí, na lente, então na tela da TV Antena. Deixe! Tchau!